São os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia, apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional, RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio e Nova Tech, Avenida Rosário Congro, 809. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece, estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Alô, minha gente. Nós estamos chegando com o seu Pulseira de Prata. Calma que tem muito mais. Daquele jeito que você gosta, daquele jeito que você quer. Muito prazer, minha gente. Eu sou o Rudinei Vieira. Chegando a partir de agora para estar com você no seu Pulseira de Prata até às 6h15. Por volta às 6h15. Então faz o seguinte. Alô, meu amigo. Alô, minha amiga. Chegou do trabalho agora. Então relaxa, descansa. Dá uma relaxada. Senta na frente da TV, no seu sofazão bacana. E assiste a gente aqui no seu Pulseira de Prata. Todas as informações e notícias do setor policial. Você começa a acompanhar a partir de agora. E que você sabe que eu estou sempre acompanhado. Fala, Pulseirinha. É isso aí. Porque nós estamos ao vivo na TVCHD. Canal 13.1. Espalha para todo mundo. Conta para todo mundo que lá na TVC Cultura, Canal 13.1 tem vários programas locais que trazem informação da nossa região, da nossa cidade. Então pode espalhar, pode sair falando para todo mundo. Olha. Alô, vizinho. Alô, vizinha. Está sabendo que no Canal 13.1 a cultura aqui de Três Lagoas tem programa para toda a família? Tem informação aqui da nossa região? Pois é. Então faz isso. Espalha para todo mundo. Conta para todo mundo que essa é notícia boa. Essa é fofoca boa para espalhar. Fala para todo mundo que na Cultura TVC, Canal 13.1, tem só notícia daqui da nossa cidade, da nossa região. É nós. É o nosso, como diz o nosso patrão, é o hiperlocalismo. Ou seja, é a gente pensando na nossa região, na nossa localidade, no nosso povo. É a notícia daqui que impacta o seu dia, tá bom? Então conta para todo mundo aí. E logicamente estamos ao vivo também pelo Facebook. Facebook.com.br Está aqui o nome aqui, ó. CulturaTVC. Arroba CulturaTVC lá no Facebook. E também tem facebook.com.br Além do CulturaTVC, tem facebook.com.br JP News. Agora, se você ainda não me segue no Instagram, deixa eu ver... Se você não me segue no Instagram ainda, eu estou lá, amigão. Eu estou lá, amigona. Eu estou conectado. Está aqui, ó. Esse endereço aqui, ó. É isso aí. Está aqui, ó. Segue lá, arroba Rudinei Vieira. É desse jeitinho que escreve mesmo, tá bom? Demudo. É com demudo. Isso, demudo. Não tem um minão lá, ó. Esse aqui, ó. Está vendo esse jeitinho aqui? Não tem. É arroba Rudinei Vieira lá no Instagram. Me segue que eu quero conversar com você. Vamos lá. Começar o nosso pulseira de prata porque mais de meio quilo de maconha... Aliás, é isso mesmo. Mais de meio quilo de maconha foi apreendido em um carro abandonado lá no Residencial Novo Oeste. A situação esquisita. Já já as informações completas. Dois homens foram presos e com eles 46 quilos de maconha foram apreendidos também pela PRF. Quatro, minha gente. Quatro furtos em 24 horas. Esse foi o registro aqui de Três Lagoas. No final de semana foram cinco. De um dia para o outro, quatro. Não está fácil, não. Caramba! Homem é encontrado morto por vizinhos. Isso quer dizer que é uma morte a ser esclarecida. A polícia vai entrar em campo para investigar o que teria acontecido. Trabalhador rural faz ameaças ao patrão depois de ser demitido. Ele não gostou de ser mandado embora, não. E aí virou caso de polícia. Ladrão invade comércio armado com faca e rouba dinheiro do caixa. Tudo isso e muito mais no seu Pulseira de Prata a partir deste momento. Compartilha a nossa live, comenta lá no Facebook que eu quero ler o seu comentário ao vivo aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Olha, o Grupo Especial de Força Tática encontrou pouco mais de meio quilo de maconha em um veículo que estava aparentemente abandonado. Isso aconteceu, foi lá no Residencial Novo Oeste. Olá, Rúdi, boa noite a você, boa noite ao seu parceiro aí do Estúdio Pulseirinha e a toda audiência do programa Pulseira de Prata. Rúdi, os policiais, o Grupo Especial da Força Tática da Polícia Militar, foi acionado através de denúncias de próprios moradores ali do Residencial Novo Oeste. A polícia chegou no local e encontrou um vectra que estava exatamente no condomínio Pardal, lá daquele residencial, aparentemente abandonado. O veículo dianteiro, segundo informações dos militares, estava quebrado e dentro do veículo havia uma mochila com esta droga, a maconha. Exatamente 555 gramas do entorpecente. Foram encontrados também alguns utensílios dentro da mochila que são utilizados para o embalo da venda da droga. Havia um prato, havia algumas facas e também plástico filme para fazer a embalagem. A polícia apreendeu a droga e agora faz as diligências, a busca para encontrar o autor ou se também há mais pessoas envolvidas neste tipo de tráfico. Porque uma grande quantidade de droga foi encontrada neste veículo e com a ajuda dos moradores, a polícia agora faz a busca para saber se ele é do residencial ou se apenas faz o tráfico, a venda do entorpecente e deixou o veículo abandonado naquela região. Obrigada, Dario. Olha, minha gente, coloca as imagens aqui, meu diretor, porque é o seguinte, o carro provavelmente devia estar mesmo abandonado, estava servindo de esconderijo ali para os traficantes, né? Talvez estava ali há bastante tempo jogado, abandonado, aí a bandidagem percebeu, opa, opa, aí um ponto legal para a gente esconder a nossa droga. Afinal de contas, nós não podemos ficar marcando touca com esse monte de droga na mão, né? A gente tem que andar, o traficante sabe, não é bobo, ele é esperto, a gente tem que andar com quantidade pequena, porque qualquer coisa, se a gente for pego, a gente fala que nós somos usuários, que é para uso, que é para recriação. E aí, o que eles podem ter? Isso é uma possibilidade, né? A polícia que vai dizer daqui para frente. Esse veículo estava lá abandonadão, paradão, falou, opa, vamos muquear a droga ali e aí a gente vai vendendo aos poucos. Então, conforme for vendendo, a gente vai lá, pega mais pouquinho, vende, pega mais pouquinho, vende. Só que a polícia também já se ligou no movimento, percebeu que estava muito esquisito, ué, o que é que aquele carro está ali? Vira e mexe, aparece um lá, outro vai, pega e some. Aí a polícia deu o ataque, conseguiu chegar aí 555 gramas de maconha, meio quilo, né? Pouco mais de meio quilo. Então, o trabalho da polícia militar, trabalhando bastante, tirando de circulação, aí quase, aliás, mais de meio quilo de maconha. Tem as trouxinhas, né? Tá aí, ó, as paradinhas, as parangas, como diz a bandidagem, tem as paranguinhas. E tá aí, tá bom, um bom trabalho feito pela polícia militar, né? O veículo provavelmente já estava abandonado, estava só sendo usado mesmo de esconderijo ali pelos traficantes para muquear essa droga aí, né? Para aí! Olha, vamos continuando aqui com o nosso pulseira de prata, ainda falando de maconha. Tem, não, depois eu vou chamar, se continuar falando de maconha aqui, ó. Dois homens foram presos com 46 quilos de maconha. A PRF que agiu ali em Água Clara, vamos ver. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, apreendeu 76 quilos de maconha na noite de ontem, segunda-feira, em Água Clara. O motorista e o batedor do carregamento foram presos. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um veículo Volkswagen Gol com placas de Cascavel, Paraná. O motorista, de 29 anos, demonstrou nervosismo durante a entrevista policial, levantando suspeitas da equipe, porém nada de irregular foi encontrado no veículo. A equipe desconfiou que o suspeito estivesse realizando serviço de batedor para outro automóvel e manteve o condutor no local. Após alguns minutos, outro Volkswagen Gol com placas de Cidrolândia foi abordado. O condutor, um homem de 26 anos, também demonstrou nervosismo durante a abordagem. Após historias, policiais encontraram os tabletes de maconha escondidos em um compartimento oculto no carro. O homem que transportava a droga disse que deixaria o veículo em Paranaíba. Os dois envolvidos foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara, juntamente com os automóveis e a maconha. Perfeito, Jean, muito obrigado pela sua participação. Está aí mais uma bela quantidade de maconha sendo retirada das ruas, né? Sendo retirada das mãos dos traficantes, dando prejuízo e aquele trabalho que a gente sempre fala de enxugar gelo, mas que tem que ser feito, né? Agora coloca essa imagem aqui para mim, por favor, também. A gente acabou de receber essa imagem da Getan, da Polícia Militar. Muito obrigado aí aos policiais, a Polícia Militar que sempre também nos auxilia aqui na divulgação desse material. Essa moto aqui, gente, acredito que seja uma bis, né? Uma bis, né, diretor? É uma bis. É uma bis. Uma bisinha. Essa moto tinha sido furtada no dia 31 de janeiro, mais conhecido como ontem, né? Não, na verdade ela foi recuperada ontem, me perdoa. Ontem, por volta das quatro e meia da tarde, a Guardinação da Getan, segundo o batalhão, após tomar conhecimento, então, de que dois indivíduos estariam fazendo, estariam circulando com essa moto aqui, sem placas. Ué, esquisito, né? Aí isso chamou a atenção da população, que fez a denúncia, passou, repassou para os policiais informações completas, sempre auxiliando no trabalho da polícia. A viatura, então, se deslocou até o local, deu ordem de parada, só que os camaradas não quiseram parar, não, empreenderam fuga. Aí teve início, então, ao acompanhamento, né? A gente fala de perseguição, mas a polícia chama de acompanhamento. Teve, então, essa perseguição da polícia atrás dessa bis, com dois ocupantes, e ali na... Uma perseguição em alta velocidade, né? Nas ruas do bairro, sentido bairro Real Parque. Sentido bairro Real Parque. De imediato, então, iniciou o acompanhamento tático, onde o condutor do veículo, em fuga, quando na rua 2, perdeu o controle da moto, vindo a sofrer da queda, iniciando aí uma fuga a pé, em um terreno baldio, sendo alcançado e abordado depois pelos policiais. Após a identificação dos autores, foi verificada pela checagem da numeração do chassi, porque ela estava sem a placa. Então, através da numeração do chassi, os policiais conseguiram identificar que se tratava, então, de uma Honda BZS, da cor vermelha, possuía queixa de furto no dia 12 de dezembro do ano passado. Ela foi furtada em dezembro do ano passado. E aí, lógico, diante disso, os policiais deram voz de prisão para os dois suspeitos, que, nesse caso, serão enquadrados, pelo menos, por receptação, porque, até o momento, não tem como provar que foram eles mesmo que furtaram, mas receptaram, ou seja, receberam esse veículo furtado. Então, serão enquadrados por receptação e a moto, então, poderá ser entregue ao seu real proprietário de direito. Moto furtada em dia 12 de dezembro do ano passado, estava na mão desses dois malandros, fazendo uso fruto de um bem que não é deles. Estavam fazendo direção perigosa lá pela região ali do bairro Real Parque, deu um branco aqui, olha, lá do Real Parque. E a polícia, então, conseguiu localizar, deter, prender por receptação e também apreender o veículo que foi furtado, então, em dezembro do ano passado. Parabéns à polícia e parabéns também à população que repassou as informações de forma ágil, correta, auxiliando, dessa forma, então, o trabalho da polícia para conseguir prender esses dois malandros aí. E olha, quatro furtos, hein, minha gente? Um, dois, três, quatro. Quatro furtos registrados em Três Lagoas. Quatro furtos foram registrados nas delegacias de Polícia Civil aqui de Três Lagoas, de segunda para terça. Na terceira DP, o furto de uma bicicleta na Rua Maria Guilhermina Esteves foi registrado. A vítima, um homem de 27 anos, contou que teria ido na casa de um conhecido e deixado a bicicleta no quintal e que o quintal era fechado por muro e o portão estava fechado. Após sair da residência e tentar buscar a bicicleta no fundo do quintal, não encontrou mais o veículo. A vítima registrou o boletim na terceira DP e o caso será investigado pelaquela delegacia. Já na segunda delegacia de Polícia Civil, o furto de vários produtos de um bar foram registrados. A vítima de 50 anos contou que, por volta das 5 da manhã de ontem, recebeu uma ligação de amigos contando que o bar dele havia sido invadido, na Avenida Padre João Tômes, no bairro Jardim Alvorada. A vítima foi até o local e relatou aos policiais que ladrões invadiram o local, levaram sete maços de cigarro, também 14 engradados de cerveja letrinho, aquelas de 300 ml, com aproximadamente 147 volumes, além de quatro caixas de cerveja lata e também 20 caixas de doce. Além disso, R$ 180,00 do caixa foi furtado pelos ladrões. A vítima tem até uma câmera de circuito interno, mas devido a algumas folhas estarem cobrindo a visibilidade, não foi possível identificar os criminosos. Já no Jardim dos IPs, duas pessoas acabaram sendo vítimas de roubo. Um homem de 35 anos acabou tendo a casa invadida após precisar sair. Ele, que precisou se ausentar da residência, saiu e ao voltar percebeu que um ladrão teria pulado o muro e pela janela do banheiro entrado na residência, furtado alguns objetos de valor que não foi relacionado no boletim de ocorrência e com acesso à chave pelo lado interno, abriu a porta e foi embora. Já no período da madrugada, uma outra residência no mesmo bairro foi invadida por ladrões. A vítima, de 37 anos, contou que estava dormindo quando acordou com dois homens caminhando dentro da casa. Ao se assustar, o homem começou a gritar por socorro. Os ladrões fugiram levando a televisão, o carro e a carteira da vítima. O boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais. Pois é, né? Quatro, hein? Quatro furtos. E a população sofrendo na mão desses vagabundos. Vem pra cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Se você quer, presta atenção então nesse recado que eu tenho pra você. Avisa todo mundo que já está no ar a promoção Explosão de Prêmios, meu povo. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios em mil reais, em dinheiro na sua mão. Viajem com o acompanhante. E no prêmio final, o que que tem? O que que tem? Buzina, pulseirinha! Eu quero! Eu quero! Buzina! Ai, barulho! Eu quero! É meu povo! É carro zero quilômetro pra você. E atenção, hein? Pra concorrer ao carro, você precisa preencher um cupom virtual através de um QR Code que estará disponível em todas as empresas parceiras. Olha que demais, meu povo! Eba! Próximo sorteio será dia 24 de fevereiro. Tem um montão de prêmios pra você. O prêmio final, você já sabe, é o que, pulseirinha? Olha, um carro! É um carro, meu povo! Pra saber mais, acesse o site da promoção. Promoção Explosão de Prêmios, minha gente. Participe, corre, porque por tempo limitado vai acabar e você vai ficar de fora, hein? Não perca! Promoção Explosão de Prêmios! Mais uma iniciativa do Grupo RCN pra você! Parabéns! Vamos lá, né? Você quer ganhar um carro, né, ô seu sacana? Você não pode nem dirigir? Não, eu vou ganhar aquela viagem de acompanhante, eu vou levar o centro. Ah, legal, aí no avô. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde você quer? Fala um lugar que você quer visitar. Eu vou levar o Max também. O Max, mas não pode, é mais um. Eu vou levar essa pra onde? Cascaleira, ô! Cancun! Cancun Scaleira? É, Cascaleira, gente. Mas aí é que nós vamos aqui, final de semana, de bicicleta. Não, Cancun, que eu falei errado, gente. Cancun, Cancun? Cancun, fechou, fechou, vamos embora. É nóis. Olha, uma situação suspeita vem de Paranaíba. Ai, ai, ai. Um homem de 72 anos foi encontrado morto pelos vizinhos. Jean Martins. Fala aí. Olha, a notícia é lamentável. Luiz Soares de Oliveira, de 72 anos, foi encontrado morto no final da tarde de ontem em sua propriedade rural, localizada na MES 240, próximo ao bairro Jardim Carina. De acordo com uma testemunha de 43 anos, o idoso era alcoólatra e sempre recebia visita de vizinhos por conta do problema com a bebida, que também passavam na propriedade para averiguar a situação do local, para ver ali se estava tudo bem com o idoso. Após sumir por um período, vizinhos foram até a propriedade encontrar o idoso sem vida. Segundo a polícia militar, Luiz foi encontrado deitado, nu, ao lado da cama. Havia uma garrafa de bebida alcoólica, além de sinais de vômito. A polícia civil e perícia também estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba. Bom, há indícios de que tenha sido uma morte natural, né? Que não tenha sido uma morte violenta, mas como o idoso morava sozinho, uma propriedade afastada e tudo mais, a polícia vai investigar para saber a real causa da morte e assim finalizar o possível inquérito, né? Meu gente, sai daí não, viu? Não sai daí que a gente volta já já com muito mais para você. É o seu pulseira de prata na sua TVCHD. Aqui, ó. Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrasco Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções TET Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasqueu na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o Churrasco na Hora Churrasqueu na obra Churrascão da cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo de segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente Profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM e pela TVC HD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamade Ligue 3524 1422 Todo sábado às 11 da manhã Na Cultura FM e TVC HD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Pulseira de Prata Aô minha gente Olha nós aqui outra vez Estamos de volta com o seu Pulseira de Prata E já vamos falar dessa situação do trabalhador rural Um trabalhador rural não curtiu muito ser mandado embora Agora O que foi meu diretor? Está tudo certo aí? Está bem aí? Você está legal? Está bem mesmo cara Se estiver passando mal Você me avisa né Pulseirinha? É Se não estiver bem Eu já fiquei preocupado Qualquer coisa eu corro e patei a cundir Ô Ruti Você viu como é que ele falou? Ele está assustado Ô Pulseirinha Oi Seguinte Hoje nosso tempo está meio apurado Mas não vai ter charadinha Mas você está me fazendo uma pergunta Que eu não entendi bolhufas Eu posso fazer para você? Pô eu só não entendi Ô Ruti Ô Ruti Um elefante Pesado Sentou em cima do seu carro Que hora que era? É Que hora que era? Um elefante sentou no meu carro? É Que hora que era? Eu não vou saber que horas ele fez isso Hora de comprar outro Faz sentido Hora de Não Depois que o elefante sentar Ô Ruti Ô Ruti Você viu? Ele gostou lá Ele gostou Ganhou mais uma semana de emprego Cabra bom É Acaba de Jacob Ora agora sim Vamos lá Um trabalhador rural Fez ameaças ao patrão Por ser demitido Ele não gostou muito Ganhar conta não Olá Ruti Olá Ruti Olá a todos que acompanham o Servi Prata Trazendo duas ocorrências em uma só Olha só O fazendeiro de 53 anos Foi ameaçado de morte Após demitir o seu funcionário Da sua propriedade Por não estar satisfeito com o serviço do homem de 30 anos Além de ameaçar o patrão O homem ofereceu resistência à abordagem policial Segundo o boletim de ocorrência registrado na primeira delegacia de Paranaíba Compareceu a unidade policial por volta das 11 horas de ontem A vítima, um homem de 53 anos Relatando que possui uma propriedade rural na região conhecida como Curva do Maracujá Na BR-158 Ocorre que na data de domingo, dia 30, por volta das 18 horas Teria ido até a sua propriedade com o intuito de dispensar o seu funcionário de suas atividades De acordo com o fazendeiro A dispensa seria por ineficiência do serviço e insubordinação do empregado Na ocasião o pecuarista teria pedido para que o funcionário, o homem de 30 anos Não fizesse o manejo do gado da forma que estaria sendo feita O que foi respondido pelo autor que faria da maneira que entendesse melhor E que este que mandava na propriedade O comunicante então pediu que se retirasse de sua fazenda E que não precisaria mais de seus serviços Contudo o autor afirmou que não saia da fazenda E ameaçou isso aquiar o patrão Após o desentendimento a vítima teria pedido para que o autor Se dirigisse até a cidade para o acerto Porém este teria afirmado que esperaria o patrão Para o acerto dos direitos trabalhados na propriedade E que isso aquiaria e daria um tiro no comunicante Se aparecesse ali na propriedade O pecuarista é morador da cidade de Paranaíba Mas possui a fazenda em Aparecida do Taboado Após o registro da ocorrência já na noite de ontem O homem de 53 anos acionou a polícia militar Para retornar a sua propriedade Diante das ameaças sofridas Os policiais acompanharam o pecuarista Juntamente com o irmão do autor até a fazenda Quando os policiais chegaram ao local E informaram que o indivíduo teria que os acompanhar Para o registro da ocorrência na delegacia Este passou a ficar agressivo O irmão do autor tentou convencê-lo Mas, contudo, ele em tons ameaçador Disse, ninguém me tira daqui Só Deus me tira daqui E tentou atingir com socos os policiais militares Isso mesmo, ele partiu para cima Para a agressão Tentando agredir os policiais Os quais tiveram que utilizar Das suas habilidades e técnicas de imobilização Para conter o autor Possibilitando a imobilização do mesmo O homem de 30 anos Foi levado para a delegacia E a parecida do tabuado Agora vai ter que se explicar O motivo da sua brameza Perfeito, Jean, obrigado Vocês viram a chuva cair lá em Paranaíba, rapaz? Rapaz O tempo todo Pé d'água lá, hein? Tá bom Pode dar uma abençoada Para daí bem primeiro Gente, deixa eu falar para você aqui Coloca aqui para mim Coloca aqui para mim Coloca aqui para mim Meu Deus do céu Coloca aqui É panorama materiais para construção Olha, para você Que nesse momento Não sabe para onde correr Mas sabe que precisa Dar aquele trato na sua casa Ou talvez até mesmo Construir do zero E aí não sabe onde ir Quem fazer Como fazer Calma Calma O melhor jeito É você Ter paciência Parar Respirar Porque se o desespero tomar conta A obra não sai do papel Aí depois disso Que você estiver Centrado Concentrado Calmo Tranquilo Aí sim Eu te recomendo Panorama materiais para construção Gente, a Panorama materiais de construção É a opção ideal Para a sua reforma Ou construção Seja lá do zero Da fundação Ao teto Até mesmo O acabamento final Tubos e conexões Você encontra na Panorama materiais para construção Toda a parte de material elétrico Tem a parte de ferramentas Em geral E sem falar nos ótimos acabamentos Que irão proporcionar Ainda mais sofisticação Para a sua casa Para o seu lar Para a sua obra Panorama materiais de construção Minha gente Os melhores preços As condições de pagamento Que só na Panorama você encontra Tudo isso Ali na Avenida Capitão Linto Mancini 3.770 Marca esse endereço Salva na sua agenda 3.770 Da Capitão Linto Mancini Fácil de encontrar Porque tem o Cristo como referência Passa a Capitão Linto Mancini Atrás do Cristo Está lá Panorama materiais para construção Aguardando a sua visita Aguardando o seu contato Não perca tempo Vá lá conhecer Gente, é sério Bom atendimento Variedade de produtos De todas as marcas Preço baixo E sem falar naquele Atendimento especializado Que só a Padorama tem para você Vá lá conhecer Vá conferir Vá tomar um cafezinho Faz um orçamento Sem compromisso Agora, se você quiser Dá uma ligada também 3521-1684 Repito o telefone para você 3521-1684 O nome da sua obra Para a sua Para o seu orçamento Ficar em dia Sem extrapolar Está aqui Panorama materiais Para construção Onde você vai encontrar Absolutamente tudo Com o preço Que você pode pagar E com as condições Que com certeza Cabem no seu orçamento Vai lá Panorama materiais Para construção Minha gente O ladrão que invadiu Uma loja ali Aliás, ele invadiu Uma loja armado Estava com uma faca Na mão E aí, obviamente Ele conseguiu fazer Os proprietários Os trabalhadores ali Refém E aí, ele afanou Todo o dinheiro do caixa Vamos ver A polícia civil Investiga um caso De roubo registrado Na tarde de ontem Segunda-feira Aqui em Traslagoas Por volta das 11h40 A polícia militar Foi chamada Para atender Uma ocorrência De assalto No bairro Jardim Maristela Uma loja A qual pertencia A um casal Foi invadida Por um ladrão Que armado Com duas facas Anunciou o assalto E roubou 400 reais do caixa O ladrão Estava trajando Uma blusa de frio Na cor cinza Uma calça De cor clara Utilizando um capacete Cor de rosa Um óculos Daqueles Raibans Espelhados E após roubar O dinheiro O homem saiu a pé Virou na rua Lateral Entrou dentro De um veículo GM Corsa Hatch Ano 1995 De cor cinza E fugiu Dentro do carro Havia um homem Uma mulher E duas E duas crianças Esperando pelo ladrão A polícia militar Fez rondas Pela região Do Jardim Maristela Novo Oeste Carandá Flamboyant E adjacentes Mas não encontrou o carro E nenhum dos suspeitos O caso será investigado Pela terceira delegacia De polícia civil Valeu, preso Pois é, né? Sacanagem, né? Trabalhador E o pequeno Trabalhador, né? É o comércio pequenininho Aquele que Que sofre Todo dia Elíquo Que dá graças a Deus Qualquer Qualquer quirera Consegue vender Qualquer pouquinho Consegue vender É o pequeno comerciante É o que sofre mais ainda Qualquer pequena perda É gigantesca Para um comércio Desse daí Por isso que a gente Fica mais chateado, né? Porque vagabundo Ele está pouco se importando Se você tem filho Para criar Se você tem conta Para pagar Se você tem boleto Para vencer Se você tem que pagar Um funcionário Ou outro Vagabundo está pouco Se lixando E aí vem uns Canalhas ainda Falando Não, mas coitado É vítima Vítima é o caramba Vítima é o trabalhador Vítima é o cidadão O contribuinte Esse é vítima, caramba O cara que acorda cedo Para caramba Para poder comprar Comprar o estoque Fazer o estoque dele Comprar produto Abastecer a loja Deixar uma loja bacana Bonita, atraente Para conseguir levar O sustento para casa Esse é vítima, caramba Vagabundo é vagabundo E ponto final Pé sujo Pedido Não tem meio termo Ah, mas Ah, mas o cacete É isso mesmo, Rúdio Vagabundo é vagabundo Ponto final Vai ter dó de vagabundo? Quem tem ladrão de estimação É bandido tanto quanto Pelo amor de Deus É verdade Coitado do trabalhador Do contribuinte O pai de família A mãe Que acorda cedo Para caramba Que sofre Que muitas vezes Nem dorme à noite Pensando em como vai fazer Pagar as contas No dia seguinte Esse eu tenho dó Esse pai de família Esse cidadão Que muitas vezes Dorme duas, três, quatro horas No máximo da noite Para poder no dia seguinte Ralar cedo para caramba Correr atrás Ser uma pessoa Respeitada Na necessidade Esse é coitado Agora vagabundo É vagabundo E ponto final Coitado Coitado é caramba Eu não tenho dó De vagabundo não Ladrão Ladrão que se lasque Vai pedir Eu quero que o trabalhador Se dê bem Que tenha paz Que tenha sossego Que tenha segurança Que tenha prosperidade Que tenha sucesso É esse que eu quero É esse que eu quero ver bem Eu quero que o ladrão Se lasque Coitado Qualquer 50 conto Para o trabalhador Para o pequeno empresário Faz diferença Eu sei porque eu tenho Muitos amigos Que são pequenos Que estão investindo Perderam emprego Que tiveram que investir No negócio próprio Que estão ralando Para caramba O dia nem raiou O camarada Já está em pé O dia escureceu E o camarada Está trabalhando ainda Eu tenho muitos amigos Nessa situação E é por isso Que eu fico revoltado Camaradas Amigos e amigas Que perderam emprego Não conseguiram Se recolocar no mercado Que estão investindo No seu próprio negócio Na sua lojinha Seja virtual Que seja física Que estão vendendo Lá capinha de celular Película E estão se virando Estão ralando E varam a madrugada Na estrada Para poder viajar E comprar produto Para vender Aí vem um canalha desse Que não tem nada a perder Aponta a arma Para o trabalhador Chama o trabalhador De vagabundo Faz a limpa No caixa Leva lá 100, 200, 300, 400 reais E ele não sabe Que aquilo ali Foi o que o trabalhador Conseguiu juntar A semana inteira Às vezes Que era o que ele Estava conseguindo Guardar Para poder Depagar um boleto Para poder Refazer o estoque Para poder Comprar mais produtos Ou até mesmo Levar comida Para dentro de casa É desse trabalhador Pequeno empreendedor Que eu tenho dó Para caramba Que essa insegurança Acaba fazendo 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 de vítima Agora quem vem Falar para mim Que vagabundo Que ladrão É vítima Eu não quero nem papo Não quero nem conversa É isso mesmo Intervalo E a gente volta já Pulseira de prata Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo E muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Desde a última quinta-feira O Tribunal de Justiça De Mato Grosso do Sul Colocou à disposição Da população De Três Lagoas O ônibus da Justiça itinerante O ônibus da Justiça Irá percorrer os bairros Aqui da cidade Levando atendimento E solução O Israel Espíndola Traz as informações Desde a última quinta-feira Que o ônibus Da Justiça itinerante Começou a visitar Os bairros De Três Lagoas Levando atendimento Gratuito Para a população Nas questões judiciais A ideia É agilizar Os processos De pequenas causas Como explica A conciliadora Do TJMS Elisa Lopes O objetivo Da Justiça itinerante Aqui em Três Lagoas É na verdade Facilitar o acesso A justiça A população Três Lagoense Então ao invés De ir ao fórum Ajuizar uma demanda Levar todo aquele tempo Você tem a facilidade De ter um ônibus Da Justiça itinerante No seu bairro E ali você pode Levar a sua demanda Levar a sua preocupação E já sair com a solução Ali mesmo do ônibus Já sair com a própria Sentença do ônibus Quais causas São atendidas Na Justiça itinerante Causas que envolvam Causas civis Que envolvam até Quarenta salários mínimos Então ação de cobrança Indenização Acidente de trânsito Problema de vizinhança Então tudo isso pode ser levado Até a Justiça itinerante O que mais é atendido Direito de família Então reconhecimento De união estável Reconhecimento de união estável E conversão em casamento Dissolução de união estável Guarda Investigação de paternidade Regulamentação de visita Tudo isso é atendido Pela Justiça itinerante Desde a última quinta-feira O ônibus da Justiça itinerante Está percorrendo os bairros De Três Lagoas Oferecendo o serviço Judiciário de graça Mas não é só aqui em Três Lagoas Não Este ônibus também irá No distrito de Arapuá E também no município de Selvíria Vale lembrar que o atendimento Acontece sempre às quintas-feiras Das sete às onze horas Por isso é importante que você anote o dia em que o ônibus estará no seu bairro No dia três de fevereiro e dezessete de fevereiro No bairro Vila Alegre Na escola municipal Joaquim Marques No dia dez de fevereiro e vinte e quatro de março No bairro Nova Vorada Na escola Nelson Custódio de Oliveira No dia dezessete de fevereiro e trinta e um de março No parque São Carlos na rua Irmãos Cameste No dia vinte e quatro de fevereiro e sete de abril E vinte e seis de maio No município de Selvíria E no dia dez de março, quatorze de abril E dois de junho No distrito de Arapuá Bom, o público tem tido assim Um feedback muito positivo Mas nós temos sido procurados Mais para passar a orientação O pessoal está tendo o primeiro contato com a justiça itinerante E nós estamos abertos Nós estamos lá todas as quintas-feiras Das sete às onze aqui em Três Lagoas E também no distrito de Arapuá E em Selvíria Das oito e meia até as onze e meia E o público tem tido assim Um feedback positivo Principalmente no Jardim Morumbi Que as pessoas não sabiam Que poderiam levar essas demandas Até a justiça itinerante O ônibus é dividido Para que cada ação seja atendida De forma restrita e com privacidade A conciliadora ressalta Que na maioria dos casos As pessoas saem do ônibus Com a sentença em mãos É importante que o cidadão Leve todas as documentações Para comprovar suas alegações A conciliadora avisa Que não é preciso fazer o agendamento Para ser atendido Não precisa de agendamento Vocês podem comparecer Nesses horários que eu disse Das sete às onze horas Das quintas-feiras em Três Lagoas Conforme o calendário semestral Em cada bairro O próximo bairro é no Vila Alegre Não precisa de agendamento É só levar toda a documentação Que vocês entenderem pertinente Para o ajuizamento daquela ação Está aí, né? A Tribunal de Justiça Levando também Prestação de serviço Próximo à população Isso é muito bom E muito importante, né? Parabéns Luceninha, vamos fechar O nosso pulseira de hoje? Vamos, Rute Bate aqui Vamos junto Ora, meu povo Muito obrigado Que Deus abençoe Uma excelente semana Porque ainda é terça-feira Vai com calma Que falta um pouquinho Ainda para o final de semana Vamos trabalhar Vamos estudar Vamos se divertir Mas logicamente Sempre com muita consciência E respeito ao próximo também Muito obrigado Amanhã Cinco e meia da tarde Mais uma vez Ao vivo Pela sua TVCHD Canal 13.1 A gente volta Com o seu pulseira de prata Tchau, tchau Valeu, obrigado Tchau Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Nós somos a pesadinha da explosão Essa é pra tocar no seu radinho E pra bombar no TikTok Tot deificação Tchau